E aí, três do xaxim, visual, tá da hora. Com o seu GG na frente da filmagem. No futuro nós vamos botar umas pedras aí e vai descer aí, ó. Olha que doido, velho. O novo próprio suicídio vai ser aqui. Veio, tá escorregando. Calma, tô de 510, cara. Imagina isso aqui quando não tem mangueira. Olha quem? Imagina quando não tem mangueira. Olha, tem um cano ali, velho. Porra, que massa. Uhul! Ah, essas coisinhas me foderam aqui. E aí 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 Ai, não vou ganhar cor nunca disso aqui com essas retomadas Que massa! É muito massa velho É muito massa velho Se alguém quiser parar pra pegar a água, é um momento Pode dar, pode dar que a gente vai... Querido a gente pôr o abismo Ai Caralho, me enrosquei no mato Me enrosquei no cipó e meu freio baixou a caralho Caralho, só pra mostrar aqui a nascente E as curvinhas ali velho Que natural velho Que caralho Aqui nascente a ave Aqui Take care Boa Aqui é uma coisa E aí 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 Caralho, desceu agora? E aí 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 Na hora Ó, uma clareira, esse trechinho está muito massa.